O Cabo Verde é um país insular com uma grande biodiversidade, incluindo os recursos pesqueiros. Em Cabo Verde, o setor das pescas é fundamental para a economia, uma vez que emprega mais de 6 mil pescadores de forma direta e outros tantos de forma indireta. Entretanto, estamos a experimentar um declínio das populações pesqueiras, devido a uma pesca desregrada, devido também à poluição, mas também a alguns efeitos de mudanças climáticas que estamos a experimentar. Para fazer face a isso, estamos a fazer novas prospeções de novos recursos de profundidade, mas também novos bancos de pesca, para descongestionar as tidas como tradicionais. Por ser uma atividade económica, devemos entender a pesca, seja montante, seja ajusante, por isso estamos a fazer estudos de cadeia de valor, para saber, para rastrear todo o processo de comercialização pós-captura. Para isso, estamos a modernizar a legislação, estamos a modernizar as artes de pesca para uma boa captura, melhorar as infraestruturas em terra para receber o pescado e também dar melhores condições na sua comercialização. Por isso, o estudo de cadeia de valor é extremamente importante para entender todo esse processo e fazer com que a pesca esteja na centralidade do setor em Cabo Verde.